Sonambulismo Um dos maiores mistérios do sono humano é o que acontece com o cérebro e com o espírito Durante o nosso sono ou durante um processo de sonambulismo Hoje vamos desvendar estes mistérios, trazendo a maior verdade sobre este fato Eu sou Inácio Dias e já te convido a fazer parte do nosso canal Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada por aqui Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram Que você já faz parte para ajudar o nosso trabalho Dado esse recado, vamos para o vídeo O sonambulismo é um estado de independência da alma Mais completo do que o sonho Estado em que suas faculdades mentais e físicas ficam mais desenvolvidas Aqui nossa alma pode se transportar até o local dos acontecimentos que estamos sonhando Ou presenciá-los espiritualmente à distância Enquanto o sonâmbulo se levanta e caminha, ele está sonhando O sonâmbulo está em uma espécie de projeção Podemos fazer coisas com exatidão, como se estivéssemos com consciência intacta Ele pode ver outros espíritos durante o sono e até mesmo receber instruções deles Quando estamos no processo de sonambulismo O encarnado perde completamente o sentido da realidade aparente Perde a consciência humana Perde as relações E vive a vida do espírito Como se o espírito não desgrudasse do corpo Mas mesmo assim faz o mesmo processo que todo ser humano faz durante o sono Perambula por aí Por esse motivo, normalmente o encarnado quando passa por um processo de sonambulismo Não se lembra daquilo que sonhou durante a noite Porque isso não é mais necessário na sua vida Todos os ensinamentos e encontros que o seu espírito teve durante a noite Já foi absorvido pelo seu subconsciente De forma totalmente inconsciente e imersiva A ciência vê o sonambulismo como um transtorno Como uma doença do sono Isso depende do seu ponto de vista A sua forma de ver a situação Geralmente a pessoa que está deitada dormindo Apenas se levanta De olhos abertos e faces sem expressão E anda por aí Caso este ponto fira sua vida de alguma forma Como perigo ao seu corpo físico Ou até crimes no meio da rua Aí sim, você deve tratar o problema Na maior parte dos casos Não deve considerar algo terrível Podemos acordar alguém que está em um processo de sonambulismo Existe uma lenda no conceito popular Que fala que algo consideravelmente ruim irá ocorrer Caso você acorde o outro enquanto está vivenciando A experiência do sonambulismo Mas isso não passa de uma lenda A ciência diz que é perfeitamente seguro Se acordar alguém enquanto anda dormindo Mas evidentemente deve-se tomar uma série de cuidados Para início de conversa É muito difícil despertar uma pessoa Neste estado de espírito Segundamente ao despertar essa pessoa Pode passar por uma espécie de transe De não saber aonde está De estranheza Já que a última coisa que ela irá se lembrar É de ter deitado na cama para dormir Confuso mesmo Dependendo do estado em que a pessoa está Ela pode acabar machucando aquele que lhe acordou De forma inconsciente O ideal é apenas observar e cuidar da pessoa Guiando-a de volta à cama E observar se ela permanece ali Se precaver em um ambiente seguro Com portas trancadas Sem objetos cortantes É o ideal se você mora com um sonâmbulo E procure um médico caso isso lhe preocupe Seu estado do sono Eu vou ficando por aqui Comente aqui nos comentários O que você achou do vídeo de hoje Você já teve sonambulismo? Conhece alguém que já teve? Ou já presenciou esse fenômeno? Muita luz e sabedoria Um forte abraço E até o próximo vídeo Muita luz e sabedoria Muita luz e sabedoria Muita luz e sabedoria